E o Espaço VIP sempre prestigiando os artistas plásticos, grandes talentos do nosso Ceará, arte, design, decoração. E quem está ao meu lado é ele, Omar de Albuquerque, colunista, curador, e que vai falar um pouquinho para a gente. Tudo bom, Omar? Seja muito bem-vindo. Tudo, querido. Muito obrigado. Então, nós estamos num espaço coletânea e nós tivemos em cartaz nesse mesmo espaço a 13ª edição da Mostra 100% Design. Que esse ano nós estamos com uma nova plataforma, que são vitrines. E as vitrines continuam, apesar da Mostra já ter passado, as vitrines continuam como apoio, plataforma de divulgação da coletânea. Nós temos peça de Van Gogh, da exposição que já teve em cartaz aqui em Fortaleza. Quer dizer, a coletânea e a 100% Design são eventos e equipamentos, né? São pessoas totalmente abertas a essa formação de novas plateias. São estudantes, são pessoas que têm poder aquisitivo de aquisição dessas obras, né? E estão totalmente expostos e gratuitos aqui no shopping. Até pelo espaço, né? Que é o espaço gourmet do shopping, que tem uma grande circulação de pessoas. E agora a gente vai bater um papo com ele, o grande artista plástico Antônio Rocha. Ele que também participou da Mostra e que está aqui ao nosso lado para a gente poder bater um papo e falar sobre a arte de uma forma geral. Rocha, seja muito bem-vindo aqui ao Espaço VIP. Eu que agradeço a sua presença, né? Do programa aqui, prestigiando e elevando a arte aqui para o Ceará, né? Eu tive a oportunidade de trazer algumas obras minhas que eu fiz há uns 20 anos atrás, homenageando o Van Gogh. O Van Gogh sempre foi meu pintor que mais me inspirou, né? Agora, eu queria que você comentasse, Rocha, sobre esse quadro que até está servindo de plano de fundo aqui da nossa entrevista. Falasse um pouquinho dele, da inspiração, de como é que foi a construção dele. É um quadro que nos remete à natureza. A gente está registrando cenas que a gente observou ou que sente. A gente pode estar lá em vários lugares, às vezes até uma cena de um filme ou uma revista ou uma coisa que a gente lembra de qualquer outro momento. A gente vai até fundir, fazer uma nova composição, né? Rocha, muito obrigada. Seja sempre muito bem-vinda aqui ao programa, tá certo? Eu que agradeço a vocês e a colaboração do Omar de poder contar com essa parceria sempre com ele. Tem agregado bastante positividade, viu? Mais e mais sucesso. E agora, Mariana Feitosa é com você. E é isso, Nayara Guzmão. Que brilhante participação com dois artistas. Eles que enaltecem as nossas artes plásticas, movimentam os nossos eventos. E, olha, um grande abraço para vocês. A gente vai se encerrando. Seu Espaço VIP, sua revista eletrônica, sempre de olho no que acontece na noite do nosso estado. E você continua conosco nas redes sociais e a nossa reexibição terça-feira, às 21h30, aqui na sua TV Diária. Não sei por que você insiste, você me manda umas coisas que o horário não permite. Lá no fundo do meu íntimo atiço, meu limite. Não se evita o inevitável. Olha eu caindo de novo, queimando no seu corpo inflamável. Não sei por que você insiste, você me manda umas coisas que o horário não permite. Lá no fundo do meu íntimo atiço, meu limite. Não se evita o inevitável. Olha eu caindo de novo, queimando no seu corpo inflamável.